A Bossa Antes da Bossa No dia em que se reescrever a nossa Constituição, um dos novos artigos dirá Todo brasileiro tem direito a um cantinho e um violão. Claro que isso é uma brincadeira, mas poderia não ser. A Bossa Nova, cantando a paz, o amor e a natureza, é a trilha sonora de um país ideal, que se não existe, deveria existir. Eu sou o Rui Castro e este é o primeiro de uma série de oito programas sobre esse gênero musical brasileiro que conquistou o mundo e que virou um caso de amor para muitos de nós. Mas afinal, como foi que a Bossa Nova começou? Muita gente se pergunta isso. E o que não falta é quem se gabe de ser o inventor do gênero. Mas a resposta é simples. O Brasil sempre teve uma música de bossa. Um tipo de música sincopada, de balanço, em contraposição à vertente romântica, que também sempre existiu. Era a bossa antes da bossa. Você duvida? Escute isso. Música Música Doralize, eu bem-te-me-te Amar é polícia, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Doralize, eu bem-te-me-te Olha essa embrulhada em que eu vou me meter E agora, amor, Doralize, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Mas parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me calar, não, não, não Eu bem que não queria enfrentar Esse perigo, Doralize, agora Você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Sem dó Doralize, eu bem-te-me-te Amar é polícia, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Doralize, eu bem-te-me-te Olha essa embrulhada em que eu vou me meter E agora, amor, Doralize, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar consigo Eu bem que não queria enfrentar Esse perigo, Doralize, agora Você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Doralize, eu bem que lhe disse Amar é polícia, roubar é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao sol do lamento do meu violão Doralice, eu bem querido Olha essa embrulhada em que eu vou me meter E agora, amor, Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria Estar com o chico Eu bem que não queria Enfrentar esse perigo da nariz E agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Só tenho medo da falseta Mas eu adoro julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça De bolinha ou de papel Papel só tenho medo da falseta Mas eu adoro julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça De bolinha ou de papel Tiro você do emprego Tô de amor e sucesso Vou ao banco e tiro tudo Pra gente gastar Posso julieta Lhe mostrar a lhe mostrar Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Posso julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Se duvidar Se duvidar Só tenho medo da falseta Mas eu adoro julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça De bolinha ou de papel Tiro você do emprego Tiro de amor e sucesso Vou ao banco e tiro tudo Pra gente gastar Posso julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Se duvidar Posso julieta Lhe mostrar a caderneta Se você Se você Duvidar Só tenho medo da falseta Mas eu adoro julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça De bolinha ou de papel Tiro você do emprego De amor e sucesso Vou ao banco e tiro tudo Pra gente gastar Posso julieta Lhe mostrar a caderneta Se você Duvidar Se duvidar Posso julieta Lhe mostrar a caderneta Se você Duvidar Só tenho medo da falseta Mas eu adoro julieta Como adoro a papai do céu Quero seu amor, minha santinha Mas só não quero que me faça De bolinha Foi de papel Onde foi que você já ouviu isso? Com João Gilberto, é claro Mas aqui Apresentamos Dora Alice De Dorival Caymmi Antônio Almeida E Bolinha de Papel De Geraldo Pereira Como foram gravadas Em 1945 Pelos Anjos do Inferno Muito antes de João Gilberto Em Garoto na Bahia João Gilberto Escutava essas gravações E guardou os arranjos Na cabeça Pela vida inteira É uma música Sincopada Cheia de bossa E o estilo Dos Anjos do Inferno O marcou para sempre E escute agora Outros grandes sambos brasileiros Que fizeram a cabeça Do garoto João Gilberto Nas suas gravações originais Está fazendo ano e meio amor Que nosso lar desmoronou Meu sabia Meu violão E uma cruel desilusão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Tá fazendo ano e meio amor E nosso lar desmoronou E nosso lar desmoronou Meu sabia Meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim O mundo é uma escola onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Está fazendo ano e meio amor E nosso lar desmoronou E nosso lar desmoronou Meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração E nosso lar desmoronou 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 Tá fazendo ano e meio amor Que nosso lar, melhor ou não Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão foi tudo que ficou E ficou, pra machucar meu coração Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou E em nome de Jesus um grande amor Você jurou, jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou Por a mim você mentiu Pra Deus você pecou Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou E em nome de Jesus um grande amor Você jurou, jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou Por a mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras E depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar um grande amor Mas depois me esqueceu Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou E em nome de Jesus um grande amor Você jurou, jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou Fingiu e me enganou Por a mim você mentiu Por a Deus você pecou Por a Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Suas promessas e juras Depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar um grande amor Mais depois me esqueceu E agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Morena, boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda morena, cai, não cai Xinga morena, vai, não vai Samba morena e me desacada Morena, uma brasa viva pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda morena, cai, não cai Xinga morena, vai, não vai Samba morena com mole, molência Meu coração é um bandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando cestosa, vaidosa, meu coração Morena tem pena De mais um sofredor que se queimou Na brasa viva do teu amor A brasa viva do teu amor Meu coração é um bandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando cestosa, vaidosa, meu coração Morena tem pena De mais um sofredor que se queimou Na brasa viva do teu amor Para machucar meu coração De Ari Barroso Com Déu, um cantor então muito famoso Aos Pés da Cruz De Zé da Zilda e Marino Pinto Com Orlando Silva E Morena Boca de Ouro Também de Ari Barroso Com Silvio Caldas Segundo Ronaldo Bôscoli Tudo isso já era a Bossa Nova Só que era a Bossa Nova Daquele tempo E o Ronaldo estava certo Porque a Bossa Nova Que nós conhecemos Nada mais é Que uma continuação Da música de Bossa Que já existia Alegre, moderna, bem-humorada Por isso ao surgir Ela ganhou o nome de Bossa Nova Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de voltar A onda que se ergueu no mar O seu caso de amor Com a Bossa Nova Com Rui Castro Leia a nova edição do livro A onda que se ergueu no mar Novíssimos mergulhos na Bossa Nova De Rui Castro Com cinco textos inéditos Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Falando em música de Bossa Surgiu nos anos 40 Um outro tipo de música sincopada Que era uma espécie de mistura Entre o samba E o americano bug-ug Um sambug Era o tipo de arranjo Que também fazia a cabeça De João Gilberto Lá em Juazeiro, na Bahia Nos anos 40 Escute só Bug-ug na favela Com Ciro Monteiro E Adeus América Com os cariocas Chegou o samba Minha gente lá da terra Do tio Sam com novidade E ele trouxe uma cabeça Que é maluca Pra mexer toda a cidade Bug-ug, bug-ug, bug-ug Bug-ug, bug-ug, bug-ug A nova dança Que faz parte da política Da boa vizinhança E lá na favela Toda batucada Já tem bug-ug Até as cabrochas Já dançam Já falam Do tal bug-ug E o nosso samba Foi por isso que aderiu Do Amazonas Rio Grande São Paulo e Rio Ao bug-ug, 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 bug-ug A nova dança Que surgiu 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 A nova dança A nova dança A nova dança A nova dança Que surgiu A nova dança A nova dança Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade Bugui, 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 a nova dança que balança, mas não cansa A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança E lá na favela toda batucata já tem bugui, bugui Até as cabochas já dançam, já falam no tal bugui, bugui E o nosso samba foi Corito que aderiu, do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio A bugui, 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 a nova dança que surgiu Eu quero um samba feito só pra mim Não posso mais de saudade do Brasil, é de vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar por ter O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu digo adeus, ao bugui, ao Unibug, ao Swing também Chega de Hot, 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 Hot e Hipnotes, que isso não me confém Eu vou voltar pra política, bater na barriga, vou tocar tamborim Chega de Laix, de Horraix, de Pais, Fudinaix, isso não está mais pra mim Não! Eba, friva! Eba, friva! Meu Deus, eu não sou mais feito só pra mim Não posso mais de saudade do Brasil, é de vontade que eu tenho de voltar E tenho de voltar Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não pode ficar Porque o samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu digo a Deus do Pucu, eu digo que porque eu sou ingueis também Chega de rote, copicote, de pinote, que isso não me contém Eu vou voltar pra puíca, bater na barriga e tocar tão ruim Curtela de rote, copicote, que isso não termorte pra mim Ei, bap, ribe, ei, bap, ribe, ei, bap, ribe, ei, bap, ribe O pato! O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar E agora prepare-se para uma revelação Para que discutir com uma dame De Jané de Almeida e Haroldo Barbosa Que você certamente conhece Só que cantada pelo próprio Jané Jané de Almeida tinha 21 anos Quando gravou esse disco Em dezembro de 1945 E morreria apenas dois meses depois De fazer essa gravação Por isso ele se tornou um dos segredos Mais bem guardados da música brasileira E veja só como ao escutá-lo Você se lembrará de João Gilberto Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora Por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba coitado Vivi a cavada Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça Mistura de cor Madame diz que o samba democrata É música barata Sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta de ninguém sangue Vivi dizendo que o samba é fechando Pra que discutir com o madame Vamos acabar com o samba Madame na volta Não gosta de ninguém sangue Vivi dizendo que o samba é fechando Pra que discutir com o madame No carnaval se tem também compor No meu bloco do morro Vai cantar a fechando E na avenida entre mil a ter Vocês vão ver gente cantando Ponteco Madame tem um parafusamento Só fala veneno Meu Deus que horror O samba brasileiro Democrata brasileiro Na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta de ninguém sangue Vivi dizendo que o samba é fechando Pra que discutir com o madame Vamos acabar com o samba Porque madame não gosta de ninguém sangue Vivi dizendo que o samba é fechando Pra que discutir com o madame No carnaval se tem também compor No meu bloco do morro Vai cantar a fechando E na avenida entre mil a ter Vocês vão ver gente cantando Ponteco Madame tem um parafusamento Só fala veneno Meu Deus que horror O samba brasileiro Democrata brasileiro Na batata é que tem valor Brasileiro na batata é que tem valor Brasileiro na batata é que tem É que tem muito valor Existem praias tão lindas Cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Tuas areias Teu céu tão lindo Tuas sereias Sempre sorrindo Copacabana Princesinha do ar Pelas manhãs Tu és a vida cantar E a tardinha O sol poente Deixas sempre uma saudade Continua a gente Copacabana O mar eterno cantou Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vive a murmurar Só a chico Copacabana Eu vejo a mar O mar eterno cantou O mar eterno cantou O mar eterno cantou Copacabana 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 Copacabana, de João de Barro e Alberto Ribeiro, na voz, claro, de Dick Farnley, em 1946. E antes, para que discutir com o Madame, com Jané de Almeida, em 1945. Essas duas gravações foram importantíssimas em sua época. Tudo nelas parecia novidade. E era novo mesmo. A Onda que se ergueu no mar. O seu caso de amor com a bossa nova. Com Rui Castro. Leia a nova edição do livro A Onda que se ergueu no mar. Novíssimos mergulhos na bossa nova, de Rui Castro, com cinco textos inéditos. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Agora vamos ouvir duas gravações do começo da década de 50, que eram uma revolução. A primeira é Eu Quero Um Samba, com o conjunto do jovem João Donato, chamado Os Namorados. E quem toca o incrível acordeon que você vai ouvir é o próprio Donato. É possível que o sincopado do acordeon dessa gravação, de 1953, já seja um prenúncio da futura batida de violão do João Gilberto. E a segunda música? Bem, a segunda é Rapaz de Bem. Com quem mesmo? Johnny Alf, é claro. Eu quero um tramba feito só pra mim, espalhado. Eu quero um tramba feito só pra mim, espalhar, 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 espalhar. Eu quero a melodia feita, sim. Quero sambar, quero sambar, quero sambar, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, espalhar a noite inteira, até o sol raiar. A condição da casa, eu que vou deixar então, vai melancolia, eu quero lembrar, dentro do meu coração. Eu quero um tramba feito só pra mim, espalhar, 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 espalhar. Eu quero a melodia feita, quero sambar, quero sambar, quero sambar, porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, espalhar a noite inteira, até o sol raiar. Eu quero um tramba feito só pra mim, espalhar, 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 espalhar. Eu quero um tramba feito só pra mim, espalhar, 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 espalhar. Você bem sabe, eu sou rapaz de bem, e a minha onda é do vai e vem, pois com as pessoas que eu bem tratar, Eu qualquer dia posso me arrumar, espalhar, 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 espalhar. É o trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação, o meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não faço fome, graças a Deus. E no esporte, eu sou de morte, tendo isso tudo eu não preciso de mais nada. É claro, se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça, natureza dá, pra que que eu quero trabalhar? Eu tenho casa, tenho comida, não faço fome, graças a Deus. E no esporte, eu sou de morte, tendo isso tudo eu não preciso de mais nada. É claro, se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça, natureza dá. Pra que que eu quero traba, pra que que eu quero traba, pra que que eu quero trabalhar? Eu quero um samba, de Janete Almeida e Haroldo Barbosa, com os namorados e Donato no acordeon. E rapaz de bem, de Johnny Alf, com ele próprio. Donato e Johnny Alf foram dois pioneiros. João Gilberto era fã e amigo deles. Estamos falando de meados dos anos 50. E nessa época, enquanto Johnny Alf era uma estrela da noite carioca, e Donato já tinha gravado vários discos, quase ninguém ainda conhecia João Gilberto. O resto é mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Há uma cena que eu descrevo no meu livro Chega de Saudade, João Gilberto tocando violão, João Gilberto tocando violão, trancado do banheiro da casa da irmã dele, em Diamantina, Minas Gerais, em 1956. Parece que a acústica daqueles banheiros antigos era ideal pra se tocar violão. João Gilberto tava processando tudo o que ele ouvia e admirava. A música brasileira já vinha se modernizando e ele tinha muitas admirações. Uma delas era sua ex-namorada, Silvinha Telles. E outra era o seu mestre absoluto, Lúcio Alves. Meu bem, esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece. Um amêndoinho entorradinho, que é tão quentinho. E a gente, nesses teus braços, esquece do ponteirinho que desce só, Só pra impedir teu carinho. Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua, Que eu pulei minha boca, na boca que é tua. E de gritar no teu ouvido, lá bem dentro, bem fundo, Que não existe no mundo um amor mais profundo, Que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem. Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua, Que eu pulei minha boca, na boca que é tua. E de gritar no teu ouvido, lá bem dentro, bem fundo, Que não existe no mundo um amor mais profundo, Que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem. Amendoim entorradinho. 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 Lhe sorrir Dizem que você comprou um lindo apartamento Com seu ordenado Que é tão pouco pra gastar Deixe que eles falem Por aí Essa gente gosta de falar Se a sua vida melhorou É porque a sorte lhe sorri Dizem que você comprou um lindo apartamento Com seu ordenado Que é tão pouco pra gastar Deixe que eles falem Por aí Essa gente gosta de falar Essa gente gosta de falar Amendoim Torradinho Do quase secreto Henrique Beltrão Com Silvia Telles Numa gravação de 1955 E Dizem por aí De Manuel da Conceição e Alberto Paz Na voz de Lúcio Alves Essa última é de 1957 A música já estava se encaminhando Para um ponto específico De bossa e de modernidade Que ninguém ainda sabia qual era As coisas estavam no ar Até que um dia As pessoas ligaram o rádio E ouviram uma gravação Era Elisete Cardoso Cantando uma música de Tom Jobim E Vinícius de Moraes Tom começando a ficar conhecido Como compositor E o Vinícius naturalmente Famosíssimo como poeta Mas essa gravação Tinha uma coisa diferente Uma estranha batida de violão Um ritmo Um jeito novo de tocar samba Vai, minha trilha E diz a ele que sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece Que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões De abraços Abertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Pra acabar com esse negócio De jamais viver sem mim E aí Tá ótimo Não sai de mim Mas, se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim Chega de saudade de Tom e Vinícius com Elisete Cardoso cantando E sem ser sequer mencionado na contracapa do disco João Gilberto ao violão Estavam abertas as portas da Bossa Nova E é sobre isso que vamos falar no próximo programa A Bossa Nova veio para ficar Até lá Agora eu já sei A onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de voltar A onda que se ergueu no mar O seu caso de amor com a Bossa Nova A apresentação Rui Castro Texto Heloísa Seixas e Júlia Romeu Seleção musical Heloísa Seixas e Rui Castro Produção Cacá Santiago Demar Henriques e Tiago Regoto Serviços Técnicos Tony Godoy Apoio Companhia das Letras Realização Rádio MEC O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A onda que se vê